Esse é mais um vídeo super mega especial para quem realmente é fã do ator Jean Yaman e gostaria de ter ele mais pertinho. E eu vou dar para vocês algumas ideias porque é possível isso acontecer. Tem um vídeo meu mais antigo que eu mostrei a alguns lugares que tinham alguns produtos bem malucos do Jean. E hoje eu vou mostrar outras coisas bem interessantes. Então, como eu falei, se você é fã, não pode perder. Mas antes disso, eu vou pedir para você, e é rapidão, deixar aquele like nesse vídeo super mega especial. Também convido você para me seguir lá no Instagram. É só me procurar por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber todas as notificações. Recados dados, bora então descobrir como ter o Jean Yaman mais pertinho de você. Já imaginou isso? Não ia ser nada ruim, né? Então, bora saber. Eu amei essa ideia aqui. Confesso para vocês que, novamente, eu estou trazendo para vocês uma matéria aqui que trouxe esses produtos inusitados, que é a Crunch News, que tem falado bastante do Jean Yaman. É um site em espanhol, eu faço lá a tradução para vocês. E venho trazendo aí essas curiosidades e coisas interessantes que rolam sobre o nosso astro turco. Bora então saber tudinho agora. A matéria fez uma pesquisa muito interessante sobre produtos que tem a cara do Jean Yaman, literalmente, no Aliexpress. E eu vou mostrar para vocês esses produtos bem interessantes que a matéria trouxe. Tem cada coisa, pessoal, que vocês não vão nem acreditar. E eu até fiz uma nova pesquisa e tem muitos, mas muitos mesmo. Então, para quem é fã e quer colecionar coisas com o rosto do Jean, e pode ter certeza, lá vocês vão encontrar de tudo. Vamos ver aqui algumas coisas muito interessantes que a matéria trouxe para a gente. Tem coisas engraçadas, é claro, mas outras que talvez você curta. Vamos dar uma olhada então juntinhos. Vamos começar com a caneca aqui sofisticada para você tomar um gostoso café da manhã, olhando para aquele abdômen bem sarado, enquanto ainda está louca de sono. Então, é para dar já aquela acordada de manhã cedo. Outro produto inusitado, mas que pode servir para você dar aquele abraço gostoso, assistindo a sua série e usar a sua imaginação, é a almofada de Jean Yaman. Olha só que tudo. E claro que não parou por aí, né? Tenha concha também do Jean, para que você tenha bons sonhos. E usar, como eu falei, toda a sua imaginação à vontade. Livre, leve e solta. Mas vamos continuar, porque tem mais produtos aí. E o próximo é esse, o tapete, lá de Jean Yaman para a sala. Com a cara aí do bonitão. Só cuidado, se vai trazer um namorado para casa, talvez ele não curta tanto. E aqui, algo um pouco mais discreto, uma capa para celular, com várias opções de fotos e looks do ator turco. O próximo produto é a rede mosquiteira, Jean Yaman, que evita que os mosquitos entrem em sua casa, porque eles vão ficar observando toda a beleza do ator turco, e assim, não vão entrar para te picar. Tem também o chinelo do Jean Yaman, que esquenta aí nos dias de frio. Também temos um belo boné personalizado, com a carinha do ator turco. Quer carregar o Jean nas costas? Que tal uma mochila do ator Jean Yaman? E aqui está também um bermudão, com a estampa do Jean Yaman. Tem também toalha de praia para você se enrolar com o rosto do ator turco. Tem de tudo um pouco. Eu vi outros produtos por lá, camiseta, pingente, colar, enfim, inúmeras coisas. Sabe como o povo é criativo. E tudo está ali no Alho Express. Uma loucura total. Mas como eu falei, para quem é fã, pode curtir ali, tem uma coisinha que faça você se sentir um pouquinho mais perto do ator turco. Conta para mim o que você achou disso, aqui nos comentários, que eu quero saber. Muito obrigada pela sua presença. Deixo aquele meu beijo grande. E a gente se vê em breve. Fui. Fui. Fui.